Bom dia galera massa do canal, do canal Feiras e Eventos aqui em Araripina Diretamente pro canal Pedro Florencio, estourado aí galera, um parceiro aí de canal Um forte abraço aí a todos Feira aqui em Araripina todas as sextas-feiras Desde já quero agradecer a todos vocês aí pela força galera que vem nos dando Um forte abraço aí a todos É isso aí, vamos a pesquisa aqui de preço galera Diretamente pro canal Pedro Florencio, se inscreva aí no canal Curta, compartilha, comenta Valeu, vamos aqui a pesquisa, valeu meu joia, tamo junto Olha aí galera, 180 reais Olha aqui galera, ovelha boa pra criar aqui ó, 400 reais a todos E aí Ricardo, tá vendido pra nós pagar as vinte? Vendido por quatro mil, se quiser tá aí, não derrota nem vou botar as vinte Agora vem o tamanho dessas ovelha ó, tudo igual Sim meu amigo, aí tem ovelha com vinte e quinta e ovelha com quinta É, 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 é Tu vai rapiar aí cara? Eu quero vender um É, 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 depende do que eu vou dar comigo É a cem o senhor peda, é É a cem é É a cem reais R$100,00 R$100,00 Baratinho, viu? Coisa boa de qualidade aqui, ó Bonita, né? Olha, galera R$200,00 aqui a baculinha, viu? Você vai deixar lá Não Porque eu tenho uma compreensão da viagem ali Não vou, você merece Você merece até demais É uns 4 para 2 mil Olha galera, esse 4 está aqui por 2 mil reais Você merece até demais 320 quanto? 320 320 320 321 1,2 mil reais 420 2,3 mil reais 5,4 mil reais A CIDADE NO BRASIL Esse é o marraque que está vendido, essa é o marraque dele, essa é o marraque dele, se eu ficar eu não posso tirar pra casa, eu acho que deixa eu sair pequeno, eu não vou ficar com a casa, viu? Pronto, já estava ficando, tem o que aí, Félio? Estou abrindo? Eu não quero ir a guerra não, não quero ir a guerra não, não quero ir a guerra não, ela está vendido. A gente não sabe ninguém já, eu não quero ir a guerra não, não quero ir a guerra não, eu não posso tirar pra casa, eu não vou tirar pra casa, eu não vou ficar com a água não, eu vou tirar pra casa. Ah, galera, daqui é a R$150. 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 R$150 aqui, ó. R$150. 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 R$150.